E aqui é a sala de Stark, também é a sala de descanso, é onde eles ficam relaxando. E aquela ali é a Leontinha. Ela não enxerga nadinha, então fica super, super de olho nela. Tá legal? E ele é o Edmond Van Der Veer, faz cinco anos que perdeu o companheiro e ficou deprimido, tadinho. Para de tossir ou morre logo, escolhe um! A Silvete errou, ela tinha um restaurante e é bem bocuda, é melhor não irritá-la. É isso, bora lá.